Boa noite para você. Boa noite, igualmente. Seja bem-vindo no programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse, falar de onde é que você é. Sim. Boa noite, então, a todo mundo aqui que está nos ouvindo, nos escutando, nos prestigiando esse programa tão querido pelo nosso público de grandense. É um prazer estar aqui dando entrevista para esse cara tão querido por mim, o tio Giba, como é carinhosamente chamado. Então, me chamo Guilherme Machado Anais, sou natural de São Sebastião do Caí, aqui em Rio Grande do Sul. E desde gurizinho, fui uma criança muito humilde, sempre me criei junto com outras criancinhas brincando e, enfim, não tinha preconceito com nada, sempre junto com todo mundo. e nem penetra dinheiro, cura, sei lá, tanto faz. Sempre me dei bem com todo mundo, graças a Deus. E com seis, sete anos, me mudei para a minha terra onde meu pai é natural, São Bredino. Em 2008, mais ou menos, por ali. Desde lá estou hoje até uns 11 anos morando em São Bredino, no interior do Rio Grande do Sul. É um lugar muito bonito, muito legal, bem melhor que na Cidade Grande, eu prefiro. E eu acho que é isso. Tranquilo. A história, assim, até agora foi mais ou menos isso agora. Tranquilo. Quanto tempo que você se ingressou na carreira artística? Olha, faz... Seis anos já que eu estou nesse meio cultural, artístico, junto com o CTG da minha localidade, que eles sempre me apoiaram, me incentivaram a seguir nesse caminho, né? Desde o gurizinho que comecei a dançar em CTG, fazia a Meirinha, a Pré-Meirinho, fazia. E assim foi indo até hoje agora. Estou firme e forte no CTG. Muito bom. De encosta da Serra. Um abraço para eles que são. E com certeza vai dar certo. Com certeza sim. Permito de perguntar... Depois da dança... Como? Permito de perguntar, você fez 18 anos agora? Sim, foi... Quinta-feira passada que completei meus 18. Até que, enfim, não chegava nunca e... Agora chegou. Não se preocupe, a gente fica com pressa que chega aos 18. Depois a gente fica com vontade de volta aos 18, né? É assim, isso é assim. Passando os anos, quer de volta, né? Mas é ok. É assim. Hoje eu queria os meus 18 anos atrás, mas não posso mais. São coisas da vida, né? Fazer o quê? Tudo é um ciclo, tudo é? Aproveitar o momento de agora. Com certeza. O que me chamou a atenção foi naquela pagada que você fez no seu aniversário. Eu queria lembrar, por isso que eu perguntei, me permite perguntar. Você fez uma pagada muito bonita. Muito obrigado. Há tempo que eu queria fazer ela para os 18 anos, para dar uma forma de comemorada diferente um pouco. Porque festa é festa, não dá para fazer sempre. Daí eu resolvi fazer mais uma coisa para deixar na lembrança de todo mundo. Daí eu escrevi a pagada na quarta-feira de tarde. Daí eu falei com o Rodrigo Longaray. Daí eu pedi a ajuda dele para analisar um pouco a letra, ver se está tudo nos conformes. Daí deu uma ajeitada na letra e resolveu gravar. Eu não sei se você sabe ou conhece, está em algum grupo aí, o Trovador Bugio Novo. Sim, Santa Cafarina, ele. Isso, lá de Gaspar. Sim, grande amigo mesmo, tenho. O Bugio Novo, a história dele é bem interessante. Eu conheci ele pelas redes sociais também, assim como você. E convidei-o para uma entrevista e ele, de timão, aceitou a entrevista, meio tímido. E hoje, para mim, para minha surpresa, ele se tornou um grande Trovador. E lembro de ser propositor também. Eu lembro quando entrou no grupo da gente lá, dos Trovadores, e agora é assim que o Gil do era. Ele era bem tímido, quase não falava nada, mas agora, mas escreveu, escreveu. Um dos melhores Trovadores do grupo lá, agora. Ele está de parabéns, ele está louco. É um guri muito, muito gente boa, ele. Muito cabeça boa também. Eu estou falando um pouquinho dele, porque praticamente quase parece com a sua história. Você fez 18 anos, fez uma pagada. E ele, quando fez 18 anos, fez uma música da idade dele também. É, isso eu puxei para ele, realmente. Pensei, ué, vou fazer uma coisa também parecida, assim, mais ou menos, para dar certo, né? Para dar uma comemorada um pouco. Com certeza. Mas antes de nós começarmos corretamente, eu gostaria só de mandar um abraço. Creio que vai estar ouvindo essa entrevista do grupo assim que o Gil do era, para o Rodrigo, para o Galo de Ouro, para o Junou. Eu sei que eles vão estar assistindo essa entrevista. E fica meu abraço para eles também aqui. Provavelmente é para eles também. Mas você poderia fazer uma pagada para nós? Claro. É para já. Eu tenho umas escritas já, se for ao caso. Já separar algumas melhores. Pode ficar à vontade. Deixa eu só entrar aqui onde eu salvei elas. Sempre vou escrevendo durante os dias que eu estou de folga. E vai se juntando o repertório inteiro aqui. E nunca é divulgado muito, sabe? Sempre vou guardando e guardando e... Eu fiz uma esses dias que conto mais ou menos um pouco da minha história também. Se puder... Posso começar? Pode. É assim que eu sou. Sou um simples poeta, nascido assim, sem luxo. Fui criado pelo Rio Grande. Sou um índio muito gaúcho. Que vive pelas tradições, queimando muito cartucho. Nasci em São Sebastião... Opa! Saiu aqui, verão. Nasci em São Sebastião, mas me criei no interior. Dormindo pela paiola, trabalhando como domador. Aprendi a ser um poeta e também a ser pajador. Não tenho muito estudo, mas o que eu sei é valioso. Posso até saber pouco, mas sou muito caprichoso. Em tudo o que eu faço, trabalhar acho gostoso. E assim vou levando a vida, vivendo pelos galpões. Peleando pelo Rio Grande, mantendo vivas as tradições. E no dia que eu morrer, vão chorar os corações. É mais ou menos assim que... Muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Você... Você é... São quantos irmãos da família? Eu tenho uma irmã que ela tem... Completou... Eu estou 11 anos agora, dia 12 de janeiro também. Calma, mas só. Família pequena. Tá certo. Sim. Minha família é pequena também. Um incomoda já, então imagina outros. Então não incomoda, mas... Ela é terrível às vezes. Mas faz forte. Com certeza. Você canta também? Já tentei, mas acho que minha voz não serve pra cantar muito. Já tentei cantar em aniversário, cantar em reuniões de amigos, mas... Acho que só pelo prazer mesmo, porque... Se fosse pra viver disso, acho que não ia conseguir. Minha voz parece... Muito falhada pra mim. Não gosto. Muito bom. Tem... Eu... Eu gosto muito de defender a tradição gaúcha, porque eu cresci nesse meio, né? Eu, na verdade, a minha história, um pouquinho... Cada entrevista eu falo um pouquinho da minha história, você já percebeu o que eu sempre falo. Eu sou de Minas Gerais, eu não sou paulista. Sou mineiro. Sim. Nasci no interior de Minas. Foi, cresci escutando moda viola caipira e também escutando Teixeirinho e Júlio de Freitas. Que música boa, tá louco? Então, tá no sangue. Por isso é o motivo de eu defender tanto a tradição gaúcha. Sim. Gaúcha e também a tradição da viola caipira. É, as duas melhores tipos de música pra mim que existem no Brasil é a gaúcha e a moda de viola. Outra melhor não tem. Pra ouvir o resto da vida, é só ouvir essas duas aí. Ainda essa semana eu fiquei surpreso que eu visitei um rapazinho do Rio dos Índios, aí no Rio Grande do Sul. E ele, praticamente, ele só trabalha com moda de viola caipira. Ele gosta das músicas gaúchas, mas ele só curte viola caipira, né? Sim. Às vezes eu trago uma música gaúcha e ele diz pra mim que eu não sabia nenhuma. Só viola caipira. Eu fui pra ele só saber. É isso aí, sabia, né? Com certeza. Mas você consegue fazer verso também, não? Verso na hora eu não me arrisco muito. Já tentei também, mas a mente dá uma falhada às vezes. Parece que eu vou conseguir, mas chega no final ela tranca, parece. Acho que... Acho que não vai dar certo. Mas pra verso é escrito. Com certeza. Eu, de tanto ouvir vocês provando essas coisas, eu não me arrisco a fazer verso. Eu gosto muito de procurar aprender a fazer a falhada. Às vezes eu quero gostar de falar alguma coisa. A falhada tem que ficar mais fácil do que o verso. Sim, é bem mais lenta, assim. Tu pode fazer no teu ritmo. Fica bem mais tranquilo pra fazer os versos. Eu já tentei provar também, mas... Já com o apoio deles foi difícil, então... Daí elas viram pra pajada mesmo. Pajada, fazer verso, sim. É mais firmamento. Mais tranquilo pra fazer. E para ficar registrado, eu gostaria que você faça essa pajada que você fez no seu aniversário. Claro, pode ser. Deixa eu só... Tem que pegar a letra aqui, que de cabeça eu não lembro mais. Mas... Deixa eu só... De tantas vezes que eu repeti ela pra treinar, quinta-feira, deu uma lembrada, mas... Se for pra fazer sozinho, assim, sem letra, acho que não me garanto. Por isso, pra trovador também é servido aí. Não consigo lembrar um pouco. E os trovadores geralmente é verso feito na hora? Sim. E tem que ser rápido. A sua forma desligou, tá? Sim, só... Só entrei aqui pra... Entrar pelo WhatsApp. Acho que aqui tá salvo. Achar a versão final, aqui tem 45 versões dessa pajada, até que deu certo. Vamos ver aqui. Tá chegando. Pera aí, só um minuto. Pode ficar sossegado. Tanta coisa aqui no celular que... Aqui, achei. Ai, bicha velha. Colôno pajador, então. Doutoria Guilherme Ness e Rodrigo Longaray. Num 14 de janeiro, marcava no calendário, essa data do anuário. Nascia um galo de linha. Não é gildo ou formiguinha de quem eu estou falando, mas sim apresentando por meio dessas linhas. Completo 18 anos, uma idade bem perfeita. Idade que se respeita de um simples pajador. Que faz versos com amor, que do peito sair rimando. E hoje estou homenageando, eu mesmo, colôno atrovador. Logo, logo pela estrada, muitas cidades vou visitar. Junto dos amigos vou estar, pois vou ter minha habilitação. Vou com minha própria condução, por também estar trabalhando. E o dinheiro vou poupando pra isso acontecer, então. Também este novo ano, para a pátria me apresentarei. Talvez o exército servirei com muita gara e agilidade. Defendendo o interior e a cidade, pois sou grande trabalhador. Pros contrários sou o terror e pros amigos sou a amizade. Vou agora me despedindo e homenageio porque quis. Fazendo o verso sou feliz, pois contento, meus amiguinhos. Obrigado pelo teu carinho, que Deus sempre te proteja. E a Santa Maria beija pra nunca te deixar sozinho. Mais ou menos assim que... Muito bom. Uma pergunta é... Por que do lenço no pescoço? Na tradição. O lenço no pescoço? Ele é usado mais pra identificar qual lado tu era. Estou usando o lenço branco porque o Gil só usava branco, né? E assim, do jeito que o Gil tu era, a gente tá seguindo. Mas o lenço que eles usavam no pescoço é pra segurar o suor. É mais pra segurar o suor e denominar qual seria o lado que ele representava, né? O lenço branco é o shimango, então. E o lenço vermelho é o maragato. Mas se fosse pra usar o lenço fora do estado, eu ia usar o lenço vermelho. Que já representa mais a nossa terra. O branco era mais... Ao contrário do maragato. Mas aqui no nosso estado, eu uso sempre o branco. A maioria das vezes é o branco, branco, azul. Mas... Mas de acordo comigo. Ok. A gravação tá um pouquinho meio travada agora. Deu uma travada na sua voz, saiu falhando agora. Sim. A internet choveu e tá meio complicado, tá segurando. Você quer que eu repita de novo? Não, acho que não é necessário. Dá pra entender. Mas é porque a causa da chuva, como a gente tá online, você tá lá, contos milho distante de mim, eu tô aqui, então acaba travando. Está aí, está aí. Mas tranquilo. A nossa entrevista é um pouco curta. Deixa eu ver o horário aqui, pra não passar do horário, senão o cabra me estoura no tempo. Mas... Qual é a comida que você mais gosta aí no Rio Grande? Sem ser churrasco. Eu já tiro churrasco, porque senão... Sem churrasco? Acho que é feijoada. Feijoada. É, churrasco, churrasco eu só não mandaria certo. Acho que se não fosse ter churrasco, eu preferia feijoada. Ou carreteiro também. Qualquer comida me agrada, não tem comida aqui, que eu não gosto. Então... É como eu... Feijoada seria uma boa. Eu costumo dizer, eu sempre faço essa pergunta e tiro o churrasco, porque se fala alguma coisa se eu for churrasco, qualquer coisa vai fazer, não é o churrasco. Eu acho que o churrasco ele manda. Churrasco e churrasco. Churrasco é o mais tradicional que tem, é a resposta sempre. Com certeza. Churrasco e bom chimarrão. Mas, muito bem. Pode... Eu vou deixar você fazer pra jada bastante. Eu já tenho mais um tempinho. Pode escolher alguma das duas prajadas que você escolheu. Pode divulgar. Espera aí que deu uma travada aqui. Eu não consegui entender o que tu falou por último ali. Pode fazer algumas prajadas que você escolheu para poder divulgar. Pode ficar à vontade. Fazer outra, então? Isso. Tá. Deixa eu achar aqui. Eu gosto sempre de falar que eu trabalho em qualquer lugar, né? Se tiver serviço, eu tô trabalhando. E um dos últimos lugares que eu comecei a trabalhar foi vender frutas. Frutas, verduras. O mel que a gente tira lá de casa na faixa. Na RS. Pra ajudar a minha família, né? Na despesa. E naquele dia eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o quê. Eu senti alguma coisa no coração que era pra fazer alguma coisa pra ajudar alguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu sentado, ó. Acho que lendo os livros, que eu sempre leio. Livro, quando eu tô trabalhando lá. Daí no fundo, assim, da faixa. No sol quente. Acho que era mais ou menos meio dia já. Vi um homem lá desse, sem camisa e chapéu, pé no chão. Daí ajudei ele com água, né? Que eu tinha lá pra dar. Depois resolvi fazer uma letrinha aqui. Me tocou o coração. Daí, para a reflexão, então. Vejam só, meus amigos. Hoje me enchi de alegria. Ajudei a quem precisava, pois assim Jesus queria. Fazendo uma boa ação, ganhei hoje meu dia. Depois de ter feito aquilo, esquentou meu coração. Pensei que fosse comigo estar passando a situação. Por isso ajudei pensando a vida dura desse irmão. Vim ao longo da faixa num sol quente caminhando. De longe eu enxergava o seu rosto muito brilhando. Pois era o suor escorrendo que no chão ia pingando. Se na sombra eu suava, imagina no sol fervente. Não há bicho nem pessoa que o sol rachando aguenta. Por isso lhe ajudei, aquele pobre homem vivendo. E você que está me ouvindo, escuta o que eu aconselho. Você tem tanta sorte na vida que deveria dobrar o joelho. Agradecendo pelo que tem, se olhando no espelho. Aquela letra que eu fiz, acho que inserou aquele sentimento que eu tinha. Essa é a missão cumprida que eu tinha feito. Depois daquele dia, o coração bate mais forte, parece. Com certeza. Às vezes a gente está em algum tipo de serviço e a gente vê algo. A gente tem aquele sentimento. Quando a gente tem aquele sentimento, a gente tem que obedecer. Tem que fazer aquilo que é o sentimento que tem. Sim. Sempre é bom ajudar os outros. Você, nós, em uma situação assim, que tem a mesma ajuda, né? Muitas vezes as pessoas não dão, né? Tantos motivos que não querem ajudar, mas, enfim. A letrinha está ajudando as pessoas para incentivar a doar para quem precisa. Com certeza. E, desse tempo todo, você já escreveu quantas para cada teoria? Até hoje? Acho que já perdi a conta. Mas, se fosse para valer mesmo, acho que desse ano para cá só. Porque as outras, agora que eu vou ler, tipo, dois, três anos atrás, elas são muito fora de métrica, muito prima, assim, sem sentido. E, acho que com o tempo que eu fui escrevendo e escrevendo, eu fui evoluindo. Melhorando a escrita, o pensamento. E, agora que estamos nesse ano, acho que só vale essas aqui. Por lá. O caprichamento, por lá. Tem um amigo meu aí, que também, ele é de Cruz Alta, é o Roger Marcuglia. Ele me disse que, ele falou para mim, Ah, tio Giba, sua voz é muito boa, eu vou ajudar você a fazer pajada. E, ele falou para mim que o segredo é você escrever. Escrever e depois estar lendo. E você vai ver os erros que você fez ali e vai até puxar uma frase. Ele me deu uma frase de frente para cá, para ir ajustando. Então, eu acho que tudo na vida, a gente tem que escrever, fazer as coisas mesmo. Sim, se não fazer, nada dá certo. Se não praticar, nunca melhora nada, fica sempre na mesma. Então, praticar as coisas. Com certeza. Mais uma pajada. Mais uma? Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma boa. Separada aqui. Essa eu escrevi para uma árvore que tem de cima de casa, nosso terreno. Pensando daqui para frente já. Quando eu estiver mais velho, para publicar essa pajada aqui. É um velho IP. Este IP, meus amigos, fica na linha Nais. No interior da sombra de linha. O meu velho IP amarelo, que o tempo te passou. Hoje anda tudo mudado, só tu no mesmo não mudou. Ficou aí no teu canto parado, e hoje o progresso chegou. Quantas vezes na tua sombra, muito chimarão ali eu tomei. Acompanhado da chinoca, também muito churrasquei. E hoje onde o garo pisava, em uma skinpisa eu sei. O meu velho IP amarelo, escuta com atenção. Se tiveres ainda mudas, plantarei em outro chão. Só pra ter novamente, lembranças do meu rincão. Querida árvore linda, queria eu poder te abraçar. E dali não quero nunca mais, das minhas terras mudar. Só pra te cuidar novamente, e a evolução não te apagar. É, meu velho IP, quantas vezes me cuidou. E hoje o progresso chegou, talvez nem exista mais. Só talvez os laranjais, que o meu neto te cuidou. E pensando na árvore. Muito bom. A evolução vai vindo, a cidade vai crescendo. O interior vira cidade de novo. E assim se vai, as coisas naturezas vão se perdendo. E aquela árvore é muito linda. Ela é bem grande e é quase um marco lá da nossa comunidade. E resolvi escrever pensando nela. Ok. Mas, meu amigo, está chegando o fim de nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer você pela atenção, pela oportunidade que me deu de estar conversando com você. E que você possa fazer as suas considerações finais. E mandar um abraço pra quem você quiser. Eu que agradeço, Tio Giba, pela oportunidade de estar me apresentando aqui, apresentando meu trabalho. Trabalho assim, não digo trabalho, mas pelo prazer mesmo. De fazer versos, né? Que é um dom que a gente recebe de Deus. E não podemos cobrar pelo que a gente recebe de graça. Então, só agradeço pela oportunidade mais uma vez. É poucas pessoas que fazem isso com gente do nosso tipo. Nossos pequenos compositores e provadores, enfim. Eu quero mandar um abraço pra ti, que está me entrevistando. Pro grupo assim que o Gil do Ero, pra minha família e pros amigos que estão nos ouvindo, nos olhando aqui nesta entrevista. Ok. Muito obrigado, então. Obrigado a você. E eu faço esse trabalho porque eu procuro mais as pessoas que não estão na mídia. que não estão mais, digamos assim, são menos conhecidas. Porque pra dar mais valor, pra mostrar que a tradição não está morrendo. E tem pessoas novas também que estão levando para frente a tradição. É, tem muita gente pequena que peleia pra manter a tradição viva, só que a mídia sempre olha pro mais grande, pro mais famoso, assim. Daí pensa que a tradição está se perdendo. Mas não, tem tantos gurizinhos e tantos CTGs que estão incentivando, incentivando pra manter essa cultura tão minda viva. Então, temos que prezar por isso, né? Pelos pequenos. Chegando aos grandes. Ok. Então, um abraço pra você. E tenha um ótimo final de semana. E nós que vamos nos encontrar pelo WhatsApp lá no grupo É Assim Que o Gil do Ero, né? Com certeza. Um abraço pra você. Uma boa noite e bom final de semana. Muito obrigado mais uma vez. De nada. Tchau. Tchau.